O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Olá internautas, bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da MacGyver TV com as últimas informações para vocês aqui de Guaxupé e da região. Rapaz de Guaxupé é preso com motocicleta roubada em Nova Resende. A Polícia Militar da cidade de Guaxupé cumpriu o mandado de busca e apreensão no sítio São Luís Gonzaga, zona rural da cidade. No momento em que os policiais chegaram, um rapaz de 28 anos tentou fugir, mas foi abordado e preso. E com ele foi encontrado duas buchas de maconha. E nos fundos da residência havia uma motocicleta CB300 vermelha de Nova Resende, que foi roubada na cidade de Guaranésia no final do mês de dezembro de 2019. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado para ser restituída ao seu proprietário. O suspeito foi reconhecido também por imagens de câmeras de segurança na cidade de São Sebastião do Paraíso, onde o mesmo pode ter participado de um assalto. O rapaz foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Participaram da ação policial a equipe composta pelo Tenente Pirroni, Sargento Moraes, Cabo Henrique, Cabo Nascimento e Soldado Lima. Está aí o trabalho da polícia, parabéns aí. Um ótimo final de semana também para você, internauta, que acompanha a Magaiver TV. Final de semana chegando, hoje é sexta-feira, descansar um pouco aí no sábado e domingo. Mas podemos voltar ao vivo aí a qualquer momento com novas informações para vocês. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes.